Esse time do Santa Cruz, que você, claro, pegou durante a competição, inclusive está invicto no Campeonato Brasileiro da Série D, dá para chegar, você sente isso? Você com tanta experiência, tantos títulos como treinador, como jogador, sente na hora que você pisa no vestiário, você sente o cheiro do time vencedor, Ivanil? É, sente sim. Embora nem sempre aconteça a vitória, porque é jogo. Existe sempre um adversário do outro lado que quer ganhar também. E o futebol é sempre assim, é porque não fez isso, porque não fez aquilo. O torcedor, inclusive, às vezes ele acha que você tem que pegar a bola aqui na sua defesa e sair tocando, tocando, faz o gol. E o outro? Está fazendo o quê? Então tem um adversário sempre. Tem que ter o respeito pelo adversário, não medo. Agora, pelo que evoluiu esse grupo, pelo que está acontecendo no momento, aumentou a confiança deles também. Minha não, minha eu sempre tive. Porque eu nunca assumi um time sem confiar. Eu prefiro ficar em casa. Se me passar, olha, eu estou me chamando para tal lugar. Agora eu tenho esse jogador, tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse. A gente pode contratar isso aqui. Não pode passar disso aqui. Eu vou se eu quiser. Então, do momento que eu assumir o Santa Cruz, é porque eu confio que o Santa Cruz pode sair dessa situação. Maestro Forró, nosso convidado ilustre, especial aqui. Pergunta para o técnico Givanildo Oliveira, Forró. Primeiro, eu queria parabenizar sempre esse grande mestre do futebol brasileiro, que a gente, todo o Estado e todo o Nordeste é fã, com certeza dele. Mas eu queria saber, professor, o que foi que o senhor não conseguiu na sua vida de futebol? Futebolista, o que o senhor gostaria de ter conseguido? O que é que falta aí, Givanildo? O que é que falta? O que é que falta para o Givanildo Oliveira? Eu acho que sempre falta alguma coisa na nossa vida, não é só no futebol, não é só para o treinador, certo? É como eu disse há poucos instantes, a hora que não tiver mais objetivo nenhum, eu vou ficar em casa, certo? Mas sempre tem. Agora, o que faltou mesmo, eu acho que foi um time de ponta, certo? Isso é uma coisa que eu não deixo de falar sempre, porque existe, sim. Eu presenciei, participei disso no Atlético Paranaense. Existe uma discriminação muito grande, certo? E essa coisa eu não posso, quando tem um momento desse ao vivo de falar, eu não posso deixar de falar, certo? Isso não me... Você foi discriminado, Givanildo? Nós somos, nós somos. De que forma, Givanildo? Agora, dentro do futebol, sim. Porque pela quantidade... Você acha que você é nordestino, São Paulo, Corinthians não contratam? Sim, sim, sim. Porque, veja bem, você, pela quantidade de títulos que eu acabei de falar, por chegar a uma seleção brasileira, como jogador, sendo convocado aqui, eu fui o primeiro jogador do Nordeste a ser convocado direto. Os outros saíam para algum time de São Paulo ou do Rio para ser convocado. Eu fui direto. Eu não fui convocado quando eu cheguei no Corinthians, não. Eu fui convocado jogando no Santa Cruz, certo? Tive uma participação muito boa no torneio bicentenário, fomos campeões, eu fui titular, certo? Daí, joguei no Corinthians, no Fluminense, mas o que vale é aqui. Aqui, a título estadual, são oito pelo Santa Cruz, como jogador, gente, certo? São três pelo esporte, que dá onze, e como treinador são cinco. É uma história... Estadual, certo? Então é uma história. Tudo bem. Agora, o que acontece? Lá fora eu já trabalhei. Só que quando você chega lá fora, aí você faz um bom trabalho, você de repente não vai para o Palmeiras, para o São Paulo, não vai. Certo? Então, por isso que eu sempre digo que há discriminação. E falei isso. Onde eu trabalhei no Atlético, que foi um time considerado de ponta no momento que eu fui, e falei para eles lá que havia discriminação.